A CIDADE NO BRASIL 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 TEMBAS É um maldito cocheiro. Se pode servir de algum consolo, fica sabendo que eu odeio. Por ter dado conta do que era só comigo, tão íntimo, que eu responderia à minha própria alma, se pudesse. Depois disto que te admiras tu, que eu sonho, Álvaro. Amém.